Pessoal, como prometido, vim gravar o tour de como está a minha loja, tá? Aqui é a porta de entrada, vocês já conhecem, no vídeo anterior eu mostrei. Esse balcão ainda continua, tá? Aqui é o adesivo da igreja que eu congrego. Aqui tem um puff, agora eu trabalho com cama, mesa e banho pra ter, né? Por causa de algum presente de última hora. Aqui ficam acessórios que já estão bem vazios, que eu preciso de repor, tá? Então, esse balcão de frente fica os acessórios, certo? Virando aqui, fica essa manequim, tá? Esse short é de uma marca que eu trabalho, que eu vou gravar um vídeo falando mais sobre essa marca. Dando dica pra vocês, tá? Aqui, esse é o lado esquerdo, tá? Tem o provador, tá? Olha lá. Tem o provador, tem o espelho aqui, tem o ventilador, a luz, não sei se vai estourar aí pra vocês. A luz aqui, eu deixei um bilhetinho, né? Porque vocês sabem que quem tem loja, né? Sempre sofre algumas coisinhas. Aquela minha arara que eu tinha mandado planejar, ela continua aqui, tá? A parte de baixo, short, saia. A parte de cima, blusas, tá? Ali é vestido. Atrás, aquele balcão que tem gavetas, que aqui eu deixo de sacolas, cabides, essas coisas. Aqui é o balcão de atendimento. Tem outro puff aqui. Aqui em cima ficam os catálogos das marcas que eu trabalho, tá? Solotex, Scherer, que já é a coleção de inverno e Sense Blue. Que são só algumas, tá? O catálogo da Granatura. Aqui em cima fica o cartão da minha loja. E quem quiser o contato dessa moça que faz, eu passo pra vocês. Eu acho que eles enviam. Mil cartões, sai R$69,90, se eu não me engano. Ela faz a arte. Ah, é um luxo. Amo. O meu mimo. Eu mando ela personalizar o outro, que eu quero mudar o logo. Isso eu vou também contar pra vocês em outro vídeo. Aqui fica a minha caixinha compromissórias, tá? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Tá? Minha caixinha compromissórias. Aqui fica algumas calculadoras, daqui da marca que eu trabalho. Minha maquininha de cartão que eu trabalho com a Jetnet. Telefone. Aqui é uma baguncinha. Aqui, ó. Arruma, arruma, arruma. Então, enfim, essa bagunça. Aqui, eu adquiri essa arara pra peças masculinas, tá? Como vai chegar ainda? Porque acabamos de entrar na coleção de outono e inverno. Então, vai começar a chegar agora. Então, aqui, essas caixinhas eu compro aqui na minha cidade e revendo elas, tá? Aqui, eu comprei essa também pra infantil. Olha, que gracinha. O mimo, né? Pra peças infantis, que também vai chegar agora a coleção de outono e inverno. Essa daqui é uma cortina que tampa o acesso, que eu acho que vocês já viram, pros outros cômodos. Aqui é o banner da marca que eu vendo. Ali é um relógio que eu ganhei de brinde da marca que eu vendo. E agora, eu vou explicar pra vocês o que eu quero ainda mudar. Mas eu vou esperar um pouquinho, né? Ver como que vai continuar as coisas. Aqui eu quero colocar blindex esfumado pra quem tá lá do outro lado ver. Quem tá aqui, não vê lá dentro, tá? Então, aqui eu quero colocar um blindex. E aqui, eu quero fazer uma vitrine. Tá? Tirar essa porta e fazer uma vitrine. Esses são planos futuros que, eu creio em Deus, que logo vão se realizar, né? Então, é isso, pessoal. Esse é o tour atualizado. Se você tiver alguma dúvida, preço, onde eu comprei, eu respondo os comentários. Vocês comentam aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês de qualquer maneira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, pessoal. E até a próxima.